No primeiro ataque, o Cianorte fez o gol. Bola de Sávio para Gabriel Pereira. Ele tocou por baixo de Renan. 1x0, Cianorte. Depois, Vitor quase fez o segundo. A pressão era grande. Gabriel Pereira invadiu a área e bateu cruzado. Para fora. A resposta do Pato foi na bola parada. Juan tentou e o goleiro Bruno salvou. Depois, JP tentou para Juan, mas a defesa conseguiu tirar. Na segunda etapa, o Cianorte tentou nesta falta. Bola de Vitor para fora. JP do Pato bateu para a defesa de Bruno. No chute de Patrick, reclamação do Azuris, que a bola tocou no braço de Vitor. O árbitro mandou seguir. O resultado de momento ia classificando o Azuris, mas no limite. Por isso, o time buscou a pressão. E as chances apareceram. Neste cabeceio de Guarapuava, defesa de Bruno. No rebote, JP fez. Mas o árbitro marcou impedimento. Foi no limite. E o gol, invalidado. A agonia ia até o final. Quando o jogo terminou, 1x0, Cianorte. O Azuris precisava, então, que o Coritiba não pontuasse contra o Rio Branco. E em Paranaguá, o Rio Branco venceu por 2x1. Com isso, Rio Branco escapou do rebaixamento, eliminando o Coritiba e classificando o Azuris Pato Branco na oitava posição. Nesta segunda-feira, o time começa a fase de mata-mata do paranaense, diante do Operário de Ponta Grossa, que teve a melhor campanha na primeira fase. O jogo, de ida, acontece no Estádio Os Pioneiros, às 14h.